Todas as nossas aspirações movimentam energias, para o bem ou para o mal. Por isso mesmo, a direção delas permanece, afeta a nossa responsabilidade. Analisemos com cuidado a nossa escolha, em qualquer problema ou situação do caminho que nos é dado percorrer. Por quanto o nosso pensamento voará diante de nós, atraindo e formando a realização que nos propomos a atingir. E em qualquer setor da existência, a vida responde segundo a nossa solicitação. É a velha máxima que o pessoal sempre fala aí do segredo, né? Não, se você pensar e mandar para o cosmos, você atrai. De fato, de fato, só que a espiritualidade já falava isso aí há muito tempo. Você vê esse tipo de princípio lá na espiritualidade oriental, tá certo? Então veja, a vida responde segundo a nossa solicitação. Então aquilo que nós desejamos, nós atraímos. Se nós desejamos algo que vai nos destruir, a gente atrai. O nosso pensamento, ele forma determinadas situações. E depois aquilo vem pronto para você agir. Tudo nasce aqui primeiro. Tudo nasce aqui. E é isso que nós temos que ficar atentos. Porque a partir do momento que você fez uma criação mental do que quer que seja, você vai ser responsável por essa criação mental. Graças ao bom Deus nós estamos encarnados. Porque no plano espiritual, essas criações mentais são visíveis. Elas geram bolsas e bolas e formas das mais diversas de energia ao nosso redor. Então uma pessoa que tem um pensamento fixo numa determinada coisa, ao redor de si, aquilo ali gera algo visível. Então você imagina o quão tenebroso é uma região umbralina de desequilíbrio mental. Tá certo? Então veja só. Tudo que nós pensamos, nós atraímos. E tudo que nós atraímos, a gente tem que resolver. Então se atraiu determinada coisa, você vai ter que resolver. Se atraiu corrupção, você vai ter que resolver. Talvez dá o sangue pra resolver aquilo ali. Se atraiu desamor, você vai ter que resolver. Certo? Então é isso que a gente tem que pensar em todos os âmbitos da nossa vida.